A gente vai! Não vou, não vou, não vou! Aaaaaah! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Máfer, do canal Diário da Máfer. Bom, hoje eu tô aqui pra voltar com um vídeo que vocês gostam muito e estão pedindo muito aqui no canal. Que é, se as coisas fossem ao contrário, três. Que eu já fiz duas partes. Essa é a terceira. Tá muito engraçado. E é um dos vídeos mais pedidos do canal até agora. E vocês já bateram a meta de lives. Hum, vamos colocar uma meta, produção. Vamos, vamos por meta de lives. Vou pensar. Hum... Eu acho que cinco mil. Cinco mil vocês conseguem. Então vamos lá. Deixa o like no começo. Tô viciada nessa paródia. Se inscreve no canal também. Deixa o like no começo. E... Chega de blá blá blá. E esse vídeo, vamos começar. Mãe, 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 mãe. Mãe, você nem acredita. Eu tenho uma coisa pra te contar, mãe. Nossa, que alegria. Nossa, que alegria. Que que foi? Eu sofri um bullying na escola. Mãe, filha do fogo. Ai, meu Deus. Você é meu orgulho. Que alegria na minha vida. Foi isso que eu sempre pedi pra Deus. Obrigada, filha. Ai, que orgulho. Minha filha. Minha própria filha. Estou sofrendo bullying na escola. Ai. Mas me conta. O que que eles falam de você? Ai, desculpa. Eu tô chorando, mas é de felicidade, viu? O que eles falam? Ai, esse show de quatro sonhos, de nerd, de maricela, desengonçada. É, é, criancinha, mara chiquinha torta. Ai, filha, que orgulho. Filha, nossa, você não sabe a emoção que eu tô sentindo. Filha do céu. Era isso que eu sempre quis desde que você era bebezinha. Eu queria muito que a escola inteira falasse mal de você, filha. Ai, que alegria. Mãe, e não é só um tropinho de menina, não. É a escola inteira. Eu não tenho nem de um amigo. Mãe, 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 mãe. Acorda, 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 mãe. Mãe, mãe. Ah, não. Acorda. Não quero, não quero. Levanta já dessa coberta aqui, ó. Ó, ó, ó. Você vai se atrasar pro serviço e o patrão vai brigar. Mãe, eu vou ir atrasada pra escola e eu não posso faltar nessa aula porque eu já tenho prova. E você vai faltar no serviço, no dia mais legal do serviço, num dia de festa. Ah, não, não quero. Ah, não, não quero. Liga lá e fala que eu tô doente, que eu tô com uma doença contagiosa e que todo mundo vai pegar e ficar doente. Eu tô... Fala que eu tô com virose, com dor de barrinha. Todo mundo vai ficar doente se eu for. Ah, é? Não vai ir na festa da empresa e eu vou perder a escola porque você não quer levantar? Ah, só mais cinco minutinhos, por favor. Deixa eu dormir lá. Levanta agora. Ah, não, por favor. Ah, eu te dou mais cinco minutinhos pra você estar super prontíssima. Cinco minutos e ponto final. Senão... Senão o quê? Senão você vai ficar sem celular a semana inteirinha e só vai ganhar a segunda que vem. Não, 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 eu tô levantando, eu tô levantando. Vai, vai, levanta, levanta, levanta. Levanta, tchau cama, olá, perfeição, vai fazer uma maquiagem, prende esse cabelo, faz uma trança e daí a gente vai pra escola. Vai. Vai pra lá. Ai, tô pronta pra sair com as minhas amigas. Tchau, filha. Tchau, filha, tô indo. Mas, desse jeito? Ué, desse jeito como? Olha o comprimento dessa saia, mãe. Ué, o que que tem? Você não pode assim. Sei lá pra onde você vai, mas você não pode assim. Mas, filha, todas as minhas amigas usam vestido assim, filha. Por que que você não deixa eu sair assim? Porque olha o tamanho desse vestido. A aninha é tão curto. Ah, vá. Ai, filha, mas as minhas amigas todas usam roupa assim. A mãe da aninha usa roupa assim, vestido desse comprimento. Mas eu não sou a aninha pra deixar a minha mãe sair de casa assim. E você não é a mãe da aninha. E a aninha, tenho certeza que a aninha não deixa. Porque a aninha é muito curta. Não é? Se for mentira, hein? Eu vou perguntar pra aninha depois. Vai se trocar, agora. Ah, por favor, deixa eu vir assim, vai. É nova, eu criei de roupa nova. Vai pro quarto agora se trocar. Coloca o vestido mais novo. E assim não dá. Ai, vou terminar de fazer minha visão de casa. Posso ir agora? Ai, filha. Tão chato ficar em casa sem fazer nada, né? O quê? Sem fazer nada? Eu aqui dou com zilhões, trilhões, um monte de tarefa pra fazer. Ah, que tarefa o quê? Larga isso de lado. Estudar não te leva a nada. Não te leva a lugar nenhum ficar estudando feito louca. Ah, leva sim. Ah, que nada. Faculdade pra quê? Agora me escuta. Já que tá tão chato ficar em casa e não tem nada pra fazer no mesmo, o quê que você acha da gente ir no shopping? Shopping? Ai, não sei se é uma boa ideia. Ah, por favor, por favor, por favor. Eu quero muito ir no shopping. Ah, é? Então quer dizer que você não lembra todas as vezes até a última vez que a gente foi no shopping. Você fez a mesma coisa, promete que não vai pedir nenhuma coisinha e depois quer tudo. Agora quer em todas as lojas de roupa, uma sapatilha, um sapato. Até na C&A eu tô cansada de passar vergonha com você fazendo birra na frente das lojas. Ah, mas eu prometo que eu não vou fazer birra dessa vez. Eu prometo que a gente só vai brincar. Eu prometo que eu não vou fazer birra querendo sapato e querendo vestido. Por favor, vamos no shopping. Eu prometo que a gente só vai na loja de brinquedo. Ah, eu acho melhor não, porque eu só passo raiva com você no shopping. Ah, queria só ir me divertir. Já sei, tive outra ideia. Vamos no parquinho? Ah, o parquinho até pode ser uma boa ideia. Pronto, chegamos. Ah, o parquinho até pode ser uma boa ideia. Depois vira, o... Rô! Bem brincando! Vamos embora, que eu estou tronta. Mas já? A gente acabou de chegar. Então vamos brincar na gangorra comigo? Não sei brincar no parquinho. Na gangorra. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, essa doeu, hein? Ai, eu saí rolando. Foi muito legal, mas agora de verdade, mãe, eu quero ir embora de verdade. Ah, não. Eu não vou embora do parquinho. Nós vamos. Eu não vou embora do parquinho. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. A gente vai. Não vou. Não vou. Não vou. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, já clica aqui. E se vocês querem mais diversão ainda, clique aí nesses dois vídeos aqui, ó. Ah, e mais uma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal do Joãozinho, clica bem aqui, ó. Bem aqui embaixo. Beijos pra vocês e tchau, tchau. Fui.